Ô Cris, Morte do Gugu, e aí? Eu tava gravando, cara, o Troca de Família. Foi, e a gente fez uma participação lá ainda no seu. Isso, isso, exatamente. Eu tava gravando o Troca de Família que a gente fez. Tava confinado lá na casa do... Como que esse pá foi pra você isso aí? Então, aquele último Canta Comigo com ele, você tava lá, e tipo assim, foi diferente, foi mais intenso, foi... O Gugu tava solto, tava conectado realmente. Curtindo, né? Teve ainda... No dia que foi pro ar o episódio que ele morreu, que era confirmada a morte dele, que foi a segunda semifinal, naquela segunda semifinal, não sei se você vai lembrar, ele falou assim, ele pediu pra produção, ele falou assim, eu quero, organiza uma fila, eu quero tirar uma foto com todo mundo. Foi, foi, eu tenho essa foto até hoje, lembra? É, sim. Lembra aquela? Aí ele falou assim, eu quero tirar foto com todo mundo. Do nada, né? Do nada. A gente tava ali, como que era aquela salinha lá, como que era aquela coisa de convivir. Lá no lounge, daqui a pouco chega o Gugu enfileirando todo mundo, vamos bater foto com todo mundo. Ele fez questão de tirar uma foto com todo mundo. E aquela entrada? Porque daí, no dia que foi confirmada a morte dele, foi aquela entrada dele. Aquela entrada, como eu falei, o formato do programa, ele é todo quadradinho, do jeito que veio dos britânicos. E aí, então, aquela entrada, aquela luz girando, aquele... É só os candidatos que fazem. O apresentador, ele só mais narra as coisas, algumas coisas ainda. Verdade. Mas ele não tem entrada. O programa começa, ele já tá no meio do palco. Ou o programa começa e a pessoa já tá contando a história da pessoa. E a pessoa tá no meio do palco, ele vai entrar no meio da transição. Então, o diretor Marcelo falou, vai entrar, então, o candidato e eu acho que vocês vão ter uma surpresa. Tá bom. De repente, abre aquela luz e aí quem que sobe? O Gugu. Aí, tipo, não, o que o Gugu tá fazendo? E ele ficou parado, ele fez aquela parada de... Ficam cinco minutos, né? Que quem tá vendo na televisão nem tem noção de que demora tanto. Mas ele fez aquela parada de ficar parado lá, olhando pra gente, esperando a gente fazer os comentários. E a gente ficou assim... Mas ele vai começar a cantar Galinha Pintadinha... Galinha Pintadinha. Pintinha Amarelinho. Acho que ele vai cantar Pintinha Amarelinho. Ele vai ter que cantar, porque essa entrada é de quem canta. O que que é? E aí, a gente acabou... O diretor tinha falado só pra gente fazer tudo normal. E aí, o que que a gente fez? Quebrou o protocolo. Começou a fazer o que a gente sempre fazia, toda vez que ele entrava no palco, no bastidor. Ei, Gugu, já disse que te amo hoje? Quebramos o protocolo que não poderia, né? Mas eles mantiveram, foi show de bola. E aí, o Gugu olha pra cima e o olho lacriméja e tal. E fez aquela cena que, tipo assim, a gente nem imaginava que era a cena que ia passar. No dia que foi confirmada a morte dele. Pra mim, é difícil falar. Pra mim, foi uma da... Não é hipocrisia, não. Pra mim, uma das piores dores. Bobeira, né? Já perdi muitos amigos, né? Graças a Deus, né? Ainda não tinha... Não tenho experiência de perder um pai, uma mãe, uma minha avó. Graças a Deus. Algum gente querido muito... Mas foi uma das piores dores que eu tive na minha vida. Eu não acreditava. Ele era meio que pai, né?